Hoje tem capoeira, é dia de roda, é que o Dendê tá bom, o Dendê tá bom, sente o Dendê. Hoje tem capoeira, é dia de roda, é que o Dendê tá bom, é que o Dendê tá bom, sente o Dendê. Hoje tem capoeira, é dia de roda, é que o Dendê tá bom, o Dendê tá bom, sente o Dendê. Hoje tem capoeira, é dia de roda, é que o Dendê tá bom, é que o Dendê tá bom, sente o Dendê. Hoje tem capoeira, é dia de roda, é que o Dendê tá bom, sente o Dendê. Hoje tem capoeira, é dia de roda, é que o Dendê tá bom, é que o Dendê tá bom, sente o Dendê. Hoje tem capoeira, é dia de roda, é que o Dendê tá bom, o Dendê tá bom, sente o Dendê. Hoje tem capoeira, é dia de roda, é que o Dendê tá bom, sente o Dendê. Hoje tem capoeira, é dia de roda, é que o Dendê tá bom, o Dendê tá bom, sente o Dendê. Hoje tem capoeira, é dia de roda, é que o Dendê tá bom, o Dendê tá bom, sente o Dendê. Hoje tem capoeira, é dia de roda, é que o Dendê tá bom, o Dendê tá bom, sente o Dendê. Hoje tem capoeira, é dia de roda, é que o Dendê tá bom, o Dendê tá bom, sente o Dendê. Hoje tem capoeira, é dia de roda, é que o Dendê tá bom, o Dendê tá bom, sente o Dendê. Hoje tem capoeira, é dia de roda, é que o Dendê tá bom, o Dendê tá bom, sente o Dendê. Hoje tem capoeira, é dia de roda, é que o Dendê tá bom, o Dendê tá bom, sente o Dendê. Hoje tem capoeira, é dia de roda, é que o Dendê tá bom, o Dendê tá bom, sente o Dendê. Hoje tem capoeira, é dia de roda, é que o Dendê tá bom, o Dendê tá bom, sente o Dendê. Hoje tem capoeira, é dia de roda, é que o Dendê tá bom, o Dendê tá bom, sente o Dendê. Hoje tem capoeira, é dia de roda, é que o Dendê tá bom, o Dendê tá bom, sente o Dendê.